O endereço do Criança Esperança, sem os cintilhos, para você participar, para ajudar, e a brilhante a fazer o clube de jogador, o Fábio Cazares! O Fábio Cazares, gol do Atlético! A infelicidade de um jogador pelo clube, um jogador pelo clube, do outro lado, o Fábio Cazares está fazendo o toque, o Leandro Alizante começa a jogar, o Rodrigo não assistiu, ele acompanhou e protegiu, falou assim, um lance, mas o toque do pé esquerdo foi absolutamente equivocado, deu um passe para o Cazares, e viz o recorrer para o Cássio, aí a infelicidade do Pedro Henrique, a jogada do Cazares, que não desistiu, aí ele ligou o Cássio, ficou forte, toma do fundo um gol! Cazares, caliza hoje, o Atlético faz 2 a 0! Esses infelizes que acontecem no futebol, que às vezes judiam, que não é o outro! Não é nada de judio, esse é o outro, é claro, qualquer foda de escolhidos!